Seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Eu me chamo Jonatas Duarte. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber todas as notificações de novos conteúdos e também de compartilhar com seus amigos. Então, vamos para o vídeo. O nascimento de uma criança é algo mágico, principalmente para os pais. Para a mãe, então, é algo incrível. Casos de gravidez precoce têm acontecido cada vez mais no mundo. Assustando principalmente os pais de quem acaba esperando a criança. Mas, já pensou se uma gravidez precoce, ao invés de acontecer na adolescência, acontecesse na infância? Nesse vídeo, iremos contar a história da gravidez mais precoce do mundo. Em 1939, na província de Castro Virreina, no Peru, vivia Lina Medina, uma criança de apenas 5 anos de idade. Seus pais notaram um inchaço em sua barriga, que estava crescendo de forma rápida e estranha, conforme o tempo ia passando. Sua mãe levou ao consultório médico para que fosse feita uma verificação. Pois, devido ao inchaço, a suspeita seria de um tumor. Ao realizar a consulta, o médico Gerardo Lozada teve uma surpresa, depois de vários exames, diagnosticando que a menina estaria, na verdade, grávida. E não se tratava de um tumor. E o incrível é que Lina, com 5 anos de idade, já estaria grávida de 7 meses. Lina tinha a puberdade precoce, algo que pode ocorrer com qualquer criança pelo mundo, porém, em porcentagem pequena. O mais estranho era como Lina poderia ter engravidado, e de quem seria esse bebê? Na época, o seu pai, Tiburello Medina, e os 5 irmãos chegaram a ser suspeitos. O pai chegou a ser preso, porém, acabou saindo por falta de provas. No dia 14 de maio de 1939, Lina teve o seu bebê. Os médicos decidiram que o melhor procedimento seria o parto cesariano, já que o normal seria muito evasivo para Lina, que ainda era uma criança. Seu bebê recebeu o nome de Gerardo, em homenagem ao médico que fez o parto. É se dito, que pouco tempo depois do nascimento do bebê, Lina foi brincar com a sua boneca, e sem entender o que estava acontecendo devido a sua pouca idade. A família decidiu criá-los como irmãos. Isso, para Gerardo, ficou até o mesmo completar seus 10 anos, quando foi dita a verdade de quem seria sua mãe. Gerardo era saudável, porém, faleceu com 40 anos de idade, devido a uma doença óssea, no ano de 1979. Linda ainda é viva, até os dias de hoje. E aos 39 anos de idade, casou-se e se tornou mãe pela segunda vez. A gravidez de Lina, até os dias de hoje, não foi solucionada. E a mesma não aparece mais na mídia, e até a publicação deste vídeo, Lina possui 88 anos de idade. E você, responda nos comentários. Acredita que Lina realmente ficou grávida tão cedo? E se acredita, suspeitaria também do pai da menina? Já ouviu falar de casos de puberdade precoce? Ou acredita que essa história não passa de mentira? Bom, terminamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau!